Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Restaura minha vida E faz viver o milagre da fé Será que você pode declarar comigo? Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Restaura minha vida E me faz viver o milagre da fé Eu sei que minha vida mudará E o inimigo não impedirá O agir de Deus em minha vida Minha casa será Meu namorado Senhor Declare Espírito Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Restaura minha vida E faz viver o milagre da fé Oh, mais uma vez Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Restaura minha vida E faz viver o milagre da fé Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus